Aqui em Paranaguá, novamente falando da cidade mãe aqui do estado, na noite desse domingo, um homem que já tinha passagens pela polícia foi morto após trocar tiros com a polícia. Na noite deste domingo, por volta das 11 horas da noite, um confronto armado foi registrado aqui no bairro Vila Santa Maria, em Paranaguá. De acordo com informações do boletim de ocorrência, equipes da Rotam e do Beperrone estiveram aqui para realizar patrulhamentos da Operação Paranaguá Segura, quando um indivíduo conhecido como Cacá fugiu da abordagem policial e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os policiais. Faccionados, nós tínhamos conhecimento e já estávamos no encalço de um cidadão vulgarmente chamado Cacá, Cassiano o nome dele, era um dos meninos que comandava a facção e dessa vez, nós novamente fomos lá, durante a incursão, alguns elementos correram e esse rapaz atirou contra os policiais e no confronto acabou, infelizmente, tombando. O suspeito que atirou contra os policiais trata-se de Cassiano Fernandes da Cruz, vulgo Cacá, de 21 anos. Ele tinha histórico criminal. No dia 24 de junho do ano passado, ele foi preso ao lado de outros três indivíduos e dois menores de idade, todos eles acusados de participarem de uma tentativa de homicídio no bairro em Boguaçu. Moradores acionaram a polícia militar após ouvirem disparos de arma de fogo e encontraram Tiago Xavier Luna, conhecido como Bill Boy, de 33 anos, que foi alvejado quando estava em frente à sua casa. Durante as diligências, os policiais encontraram um grupo criminoso, que estavam com diversas cápsulas de pistola calibre 380 e cápsulas de 38. Durante a abordagem policial, um dos menores apreendidos disse ser integrante de uma facção criminosa e o atentado foi motivado por disputa com o grupo rival. A gente orienta as pessoas, se é pessoa de bem, ela não vai apontar uma arma policial, não vai atirar no policial, ela para, ela acata as ordens do policial militar, ela se submete à revista, enfim. Mas quando o cara já tem uma má índole, é envolvido no tráfico de drogas, ele realmente vem para cima e os policiais estão bem treinados, bem preparados para o confronto, que nós não queremos, mas muitas vezes é inevitável e acontece. Após a confirmação da morte de Cacá, equipes da polícia militar isolaram o local para a chegada de peritos da criminalística e também investigadores da polícia civil. E o caso passará a ser cargo, então, da Delegacia Cidadã de Paranaguá, que é a investigação desses casos de homicídios que estão acontecendo na cidade de Paranaguá. Este é o fruto de mais um trabalho da Operação Paranaguá Segura, realizado aqui na cidade-mãe do Paraná. É, como eu disse, foi um final de semana bastante violento, né, aqui. Obrigado. Obrigado.